Hi Babies, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Estou de volta aqui para um novo vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade a minha série de Vidas Escritas Importam, né? Você já teve o primeiro vídeo, foi lá sobre o Malcom X. Se você não viu, eu vou deixar um card aqui com o vídeo. Ele vai aparecer aqui ou aqui, eu não tenho certeza mais ou menos, mas eu acho que é aqui, tá? Depois que você ver esse vídeo, você vai lá ver o primeiro ou você vê o primeiro e depois você vem ver esse. O vídeo de hoje vai ser sobre Rosa Parks. Vocês já ouviram falar sobre a Rosa? Se vocês não, vou fazer uma introdução sobre a vida dela para vocês. Então vamos lá. Rosa Louise Rosa. Rosa? 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 Rosa Louise Parks. Ela foi uma ativista dos direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos. Ela nasceu no Alabama no dia 4 de fevereiro de 1913. Ela teve seus anos de infância indo para a escola normalmente e tudo mais. Até que quando ela completou 11 anos, a mãe dela, ela faleceu. E a Rosa, ela teve que parar os estudos dela para começar a ajudar na renda da família, na renda da casa, né? Então ela começou a trabalhar costurando junto com a vana. Em 1962, a Rosa, ela se casou com o Raymond Parks. Que ele era como se fosse um presidente, diretor da Associação de Progresso para Pessoas de Cor. Guarda em nome dessa associação, porque ela vai ser importante mais para frente. Dito isso, vamos chegar no nosso ápice da história, né? Lá em Montgomery, que era a capital do Alabama, um estado do sul dos Estados Unidos, eles vinham sofrendo diversos conflitos raciais, né? E a partir disso tinham algumas leis contra os negros, digamos assim. Por exemplo, tinha a lei que foi importante para a Rosa, foi a lei dos primeiros assentos dos ônibus. Onde diz aqui, os primeiros assentos dos ônibus, eles eram destinados às pessoas brancas. Aí lá em 1º de dezembro de 1955, a Rosa estava voltando para a casa do trabalho, né? Pegou o ônibus. Como tinha essa tal, dessa lei de segregação dos ônibus, na separação dos lugares, a Rosa foi e tomou um lugar lá no meio do ônibus. E foi. O ônibus foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Até que as pessoas brancas começaram a ficar em pé. Daí, o motorista foi, levantou e exigiu que a Rosa e outros 3 homens negros, que estavam sentados no meio do ônibus, onde eles poderiam, tinham todo o direito de ficar, né? E exigiu que eles cedessem o lugar para os homens brancos que estavam em pé. Os outros 3 homens, eles se levantaram, excederam o seu lugar e a Rosa não cedeu. Ela falou que aquele era o lugar de direito dela e ela continuou ali. Acabou que esse motorista, ele chamou a polícia e a Rosa acabou sendo presa, mesmo não fazendo nada de errado. A única coisa que ela fez foi lutar pelos direitos dela de ter aquele lugar no ônibus. Mas ela acabou que não ficou muito tempo presa, porque... Lembra da associação que eu falei? Associação de Progresso para Pessoas de Cor? Eles pagaram a fiança da Rosa. Então ela acabou que ela ficou só um dia presa. Mas isso serviu de gatilho para que vários protestos começassem em defesa dos direitos dos negros e também pela injustiça que foi cometida com a Rosa. E aí que a história começa a ficar legal. A Rosa começou a incentivar esses protestos. O que aconteceu? Ela começou a haver um boicote dessas linhas de ônibus. Então os trabalhadores negros, que davam grande parte da renda, que eram grande parte das rendas das empresas de ônibus e tudo mais, né? Eles começaram a ir voltados aos trabalhos andando, para meio que dar um prejuízo para as empresas de ônibus contra tudo o que eles fizeram contra a Rosa e viam fazendo contra os negros durante todo esse tempo. E esse protesto durou 382 dias, ou seja, um ano e mais alguns dias, né? E eles vendo que esse protesto já estava realmente funcionando, né? As empresas já estavam entrando em declínio porque eles perderam muitos e muitos passageiros, então eles estavam perdendo bastante dinheiro com isso. Lá em 13 de novembro de 1956, ou seja, um ano depois e mais alguns meses, essa lei de segregação de espaços dentro do ônibus, ela acabou. E esse foi o primeiro movimento contra a segregação que saiu vitorioso lá nos Estados Unidos. Graças a Rosa, seus esforços. Mas também não teve só a Rosa, porque a Rosa, ela teve vários apoios, inclusive do Martin Luther King e de outras grandes instituições pró-vidas pretas, né? Então, foi realmente um grande movimento que deu certo. Claro que depois de todo esse movimento, a Rosa, ela ficou bastante famosa por todos os Estados Unidos, né? Ganhou vários prêmios, vários... Foi muito reconhecida, né? Pela sua contribuição para a comunidade preta e tudo mais. A Rosa, ela veio falecer em 2005, lá na cidade de Michigan, mas deixou pra gente todo o seu legado e a sua história. E o quanto que ela foi importante para todo o movimento da luta preta. Não só nos Estados Unidos, mas que... Seguiu refletindo para todo mundo, né? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da história da Rosa. Ou se vocês não conheciam, passaram a conhecer a Rosa e o tanto que ela foi importante para todos os nossos movimentos, né? Esse é o segundo vídeo, como eu disse. O vídeo do Malcom X vai estar no final desse vídeo. Então, se você não viu, vai lá ver, dá uma olhada também. E é isso. Beijos, beijos e esqueces. Tchau, beijos e esqueces. Obrigado.